Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Camila do Top Pet e hoje vamos falar sobre uma dúvida muito recorrente dos clientes aqui do Pet Shop. Bigodes! Você pode cortar ou não. Acompanhe nesse vídeo. Quê? Bigodes? Na verdade o termo técnico para referir-se é vibriças. As vibriças ficam localizadas acima dos lábios superiores, algumas ficam acima dos olhos e outras ficam no queixo. Ah, bom! Então tá bom! Assim sim! Tozar os pelos, aparar as unhas, limpar os dentes, orelhas e até mesmo colocar lacinhos e gravatinhas são alguns dos procedimentos comuns para os tutores que desejam o seu pet com uma aparência mais limpa. Se realizados corretamente, nenhum desses cuidados prejudicam a saúde do animal. Mas muitos pet shops e donos de cães costumam fazer algo que podem trazer sérias consequências para o cachorro, como por exemplo cortar as vibriças deles. O que poucos sabem é que esse bigodinho é algo fundamental na vida dos cães e cortá-los pode trazer algumas sequelas na vida do animal. Mas então, para que servem esses bigodinhos? Os bigodes caninos e felinos funcionam como uma espécie de sexto sentido deles. Ou seja, cortá-los pode limitar o poder de caça, entre outros malefícios. Eles também ajudam a fazer com que o cão ou o gatinho sinta corrente de ar. Os ajuda a terem noção de espaçamento, por exemplo, dentro de buracos e medirem determinadas distâncias. As vibriças são mais aparentes em cães de pelo curto do que as raças de pelo longo, pois elas ficam escondidas entre os pelinhos. Mas o que acontece se eu cortar o bigode do cachorro? Se o bigode do cão ou do gato é cortado, isso pode significar que ele vai ficar um pouco desorientado e começar a dar estranho. Ele também pode apresentar um comportamento mais tímido, manso e inseguro. Mas calma, caso você já tenha cortado o bigode do seu cão, pedido para fazer uma determinada tosa que isso ocorra, não se preocupe. Logo, o tipo de pelo dele voltará a crescer e cumprir sua determinada função na vida do cachorro ou do seu gatinho. Na maioria das tosas, as vibriças são preservadas. Porém, existem tosas que isso não é possível, como é o caso da tosa do poodle. Nunca tivemos relatos de clientes que disseram que o comportamento canino ficou alterado por conta dessa mudança. Porém, sabemos que se isso ocorrer com os gatos, isso afeta sim o poder sensorial deles. Portanto, no caso de tosas para o gato, as vibriças obrigatoriamente têm que ser preservadas. E para você que ainda não se convenceu do poder das vibriças, então escuta essa. Eles cumprem uma função semelhante à polpa dos nossos dedos. Obrigada a todos que estão curtindo, compartilhando os nossos vídeos, dando o seu like aqui embaixo. Assim você ajuda a levar o nosso trabalho mais longe. Um muito obrigado a todos e até o próximo vídeo! Pode cortar a minha unhão, mas não corta o bigode, senão eu viro bicho! Ok!